Primeiro-ministro Tauru Matanduak declara número positivo COVID-19 e a território Timor-Leste Saemakás, também Pacto Russi-Cidadão-Sira, Nebetama-Railaran, Lihusi-Dalan ilegal, inclui e a Fulankoto, governo decide onde suspende confinamento obrigatório, também Timor-Leste sofre desastres naturais, onde ralo comunidade Barak sai vítima. Tuir, chefe, governo, suspensão, confinamento obrigatório, o número COVID-19 e a Timor-Leste aumenta, também é maior o movimento BAMAI. Isso não é ilegal. Isso não é ilegal, nem a família, nem a família, nem a Alion, nem a Liga, então não vai dar uma coisa, 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 mas a família vai dar uma coisa, não vai dar uma coisa, não vai dar uma coisa, não vai dar uma coisa. Isso é um fator segundo. O terceiro fator, que não sei se pode ser até, foi ainda quando o desastres naturais é dia 4 de abril, isso continua de confinamento, cerca sanitária, mas o confinamento obrigatório, isso não vai dar uma coisa, não vai dar uma coisa. A situação que o ex-presidente da República reconhece que o governo atrasa o controle da transmissão do Covid-19 no Timor-Leste. O desejo da transmissão comunitária no Timor-Leste, que resiste o número mortal do coronavírus no INHA. O governo reativo é a cerca sanitária. No confinamento obrigatório, relaciona o número de transmissão comunitária. A equipe de saúde detecta que o ex-presidente da comunidade e o terreno ligue ao assunto referido ao governo Mós, que o ex-presidente da reunião do Conselho-Ministro aprovou o projeto de decreto-governo IDA para a alteração da RULU. Decreto-governo número Sanulo-Recingat para a reunião Rua Ruanulo-Recingida. O governo Rua Ruanulo-Recinga o Fulano-Abril, que obriga a cidadão Joutu a cooperar com a equipa saudade-sira a ter o teste masal no nível de prevenção do Covid-19 no Timor-Leste. Gasparinha de Souza, Jemen.